Um motociclista foi preso em Fragrante no momento em que se preparava para levar o cartão bancário de um idoso em Nova Lima. Ele confessou para a polícia que foi contratado por uma quadrilha. Outro aposentado de 72 anos perdeu mais de 10 mil reais. A ligação que recebeu deixou seu Geraldo preocupado. Do outro lado da linha, uma mulher falou que uma compra tinha sido feita com o cartão dele, em um shopping de Belo Horizonte. Pediu dados pessoais, informações bancárias e até a senha que o aposentado usava para pagar as contas no banco. A prosa durou muito tempo e o idoso acabou repassando tudo. Ficou umas duas horas comigo com o telefone me enrolando. Eles falaram que ia ter que buscar os cartões para poder a polícia desbloquear os cartões para a polícia investigar. E teria o que? A base desse cartão, uma carta também que ela digitou para a gente poder escrever, digitar, para ir junto com os cartões escritos, com a minha assinatura no envelope. Aí eu passei para eles a senha do meu cartão da caixa e do meu cartão da aposentadoria. O motoqueiro foi até a casa do aposentado, pegou a carta que ele escreveu e o cartão. E só depois de entregar tudo é que o idoso de 72 anos contou para a família o que tinha acontecido. Era tarde demais. Os golpistas já tinham sacado dinheiro de uma das contas e até feito um empréstimo de 15 mil reais no nome dele. Ele tinha feito um empréstimo de 15 mil, mas retirou cinco. Aí como esse foi bloqueado os cartões, não teve jeito de retirar o restante. E da caixa ele limpou realmente a minha conta, que eu tinha quase seis mil lá. Aí ele tirou mais cinco mil, ficou oitocentos reais na conta. Seu Geraldo veio até a delegacia dar queixa, mas ele não foi o único alvo dos estelionatários. Os criminosos também tentaram enganar o seu José. Uma pessoa se apresentou como do setor de segurança de cartões e perguntando se eu confirmava uma compra de um celular nas lojas americanas do BH Shopping. Eu disse que não. Então essa pessoa disse, então, seu cartão foi clonado. E passou para um outro setor, uma outra pessoa me atendeu e pegou os dados do cartão. Os bandidos orientaram o idoso de 75 anos a escrever uma carta avisando ao banco sobre a fraude. E também pediram o cartão. Foi aí que ele desconfiou que estava sendo enganado. Eu escrevi a carta direitinho. A pessoa pediu para colocar no envelope e colocar o cartão junto. O motoqueiro chegou ao endereço dele rapidamente, mas não conseguiu levar nada. É que a polícia foi chamada e surpreendeu o suspeito ainda no local. Foi uma situação bem rápida, né? A atuação da polícia militar foi instantânea, a ligação da vítima. Conseguimos fazer a abordagem ao autor. Já detido, o homem confessou como funcionava todo o esquema. Uma mulher passa por um funcionário do banco. Aí é diversos bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Mercantil, alegando que o cartão da pessoa foi clonado. E que, em parceria com a polícia civil, iria mandar um motociclista a deslocar na residência da pessoa para recolher esse cartão. Na posse desses cartões, ele já faz contato instantâneo, através do aplicativo WhatsApp, da localidade dessa terceira pessoa, que é o responsável por dar continuidade ao golpe. O motoboy contou para a polícia que saiu de Belo Horizonte e veio para Nova Lima. Estava trabalhando para a quadrilha há pelo menos três semanas. Por dia recolhia três cartões e para cada serviço que fazia, recebia cem reais. O homem foi preso em flagrante e trazido para a delegacia. De acordo com a PM, os idosos são os alvos preferidos dos estelionatários. Acredito que todos os bancos tenham um telefone que possam fazer contato, um telefone oficial. Normalmente, o banco não envia mensagem, não faz conversas pelo WhatsApp, pelo aplicativo do WhatsApp. Se tiver na dúvida, desloque até a agência, faça contato com o seu gerente para evitar esse tipo de golpe, essa situação. Seu Geraldo, que ficou no prejuízo, diz que vai tentar recuperar o dinheiro junto ao banco e à operadora do cartão. E diante de tanto transtorno, ele agora aprendeu a lição. A gente agora vai ficar mais atento, né? Não dá para perder dinheiro hoje em dia, né? Não dá.